Opa, e aí galera, aqui novamente o Jota, com mais um episódio do Jota Futebol Raiz pra vocês, trazendo mais uma notícia vinda lá do passado. Bem, em agosto de 1987, o técnico Edu Coimbra, irmão de Zico, acabava de conquistar o seu primeiro título no Brasil como técnico. O seu time, o Joinville, ganhou do Criciúma por 2 a 0, gols de Geraldo Pereira e Nardela, que jogou com uma bandagem na cabeça depois de sofrer um corte devido um choque com o lateral Itá. O Joinville foi com uma grande vantagem para o jogo, pois havia vencido a Chapecoense fora de casa por 1 a 0 e poderia até mesmo perder, por diferença de um gol, para o Criciúma, que ainda assim seria decretado campeão. Cada jogador, na época, recebeu o equivalente a 80 mil cruzados de prêmio. Bem, galera, vou passar pra vocês a ficha técnica do jogo. Bem, o jogo foi realizado no dia 23 de agosto de 1987. Local, um Heriberto Rios, em Criciúma. O juiz, José Roberto Wright, do Rio de Janeiro. A renda, 1 milhão 661 mil cruzados. Público pagante, 21 mil e 400. Os gols, como já foi dito, de Geraldo Pereira aos 5 e Nardela aos 30 minutos do segundo tempo. Cartão amarelo para Luiz Carlos. Expulsão de Moreno e Solis. O Criciúma atuou com Luiz Henrique, Sarandi, Silvio Laguna, Solis e Itá, depois Sidney. Jairo, Edmilson e Lira. Carlos Alberto, Osmar, depois Jorge Lins e Vandelei. O técnico, Zé Carlos. A equipe do João e Vili atuou com Rodolfo, Almir, Leandro, Adilson e Rocha. Júnior, Nardela, depois Joel Marques. Joel, Marcos e Moreno. Geraldo Pereira. Cláudio José, depois Luiz Carlos. E Paulo Egídio, o técnico, Edu Coimbra. É isso aí, galera. Hoje uma lembrança aí do ex-jogador. Edu, que atua aí pelo América, jogou no Vasco também. De qualquer forma, ficam aí os comentários para vocês falarem mais a respeito dessa final. Do Edu como técnico e também como jogador. Fique à vontade, tá ok? Bem, eu fico por aqui, mas antes eu peço aí para vocês se inscreverem no canal para dar aquela impulsionada para a gente continuar mandando as notícias lá do passado. historinhas, curiosidades, dê os likes também, curtam os vídeos, curta o canal e acione o sininho, que a cada notificação é mais uma notícia vinda lá do passado para vocês. Muito obrigado mais uma vez. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.